16 municípios do norte e do nordeste do estado estão sendo monitorados pela defesa civil devido às chuvas dos últimos dias. O município de Caissar é o mais atingido onde os moradores da zona rural enfrentam dificuldades para o deslocamento em função do acúmulo de barro. Nove famílias já foram retiradas das residências, mas algumas não quiseram deixar as áreas de risco. Veja agora a previsão do tempo para esta sexta-feira. É, infelizmente a previsão é que essas cheias e alagamentos piorem até domingo nessas regiões. Isso porque até lá o tempo não firma aqui no Rio Grande do Sul, chove todos os dias no estado e os maiores volumes seguem se concentrando aí sobre a metade norte gaúcha. Amanhã a região metropolitana tem períodos de garou ao longo do dia. Em Porto Alegre faz 19 graus. No litoral sul o sol chega a aparecer entre bastante nebulosidade na parte da tarde. A mínima é de 13 em Rio Grande. A temperatura não varia no noroeste gaúcho. Os termômetros marcam 16 graus em Ijuí. A chuva permanece também no centro do estado. Faz 13 graus ao amanhecer em Santa Maria. Já na fronteira com o argentino o tempo fica seco. A máxima é de 17 em Itaqui. Cucas, vinhos, doces artesanais. O mini cardápio é um convite para conhecer a feira da agroindústria familiar que acontece até o domingo no Cais do Porto da capital. A expectativa de vendas já foi superada. Sabor Gaúcho. Este é o nome da feira que reúne agroindústrias familiares de diversas cidades do estado em um só lugar. Espaço para degustação de iguarias e para negócios. Até ontem a estimativa de vendas era de 111 mil reais. Dinheiro que deve incrementar a renda de 120 expositores. Toda a variedade possível daquilo que o agricultor produz na sua propriedade em pequena escala está aqui exposto e disposto a ser comercializado. Os agricultores vieram para mostrar o que sabem fazer e vieram para comercializar os seus produtos em Porto Alegre neste grande evento da Copa do Mundo. Para ele, a feira é só um dos impactos ocasionados pelas políticas públicas voltadas à agricultura familiar no campo, que vão desde a qualificação da produção ao conhecimento de novas tecnologias. Todos os agricultores têm à sua disposição cursos de qualificação sem custos. Cursos de boas práticas de fabricação de alimentos, cursos de processamento e cursos de gestão. E além do curso, os cursos não duram um dia só. Os cursos são de 42 horas, 60 horas, conforme a necessidade do curso. O agricultor recebe hospedagem e alimentação sem custos no centro de treinamento para se qualificar. De São Lourenço do Sul, a quase três horas de viagem de Porto Alegre, vem a agroindústria de Holanda. A especialidade é o doce. Por mês, a pequena agricultora chega a produzir 300 cucas e mais de mil pacotinhos de biscoito de 170 gramas cada. O dia a dia na produção é agitado, diz ela. Primeiro chego no sítio, colho os ovos, atendo as frangas de postura. Depois eu já me preparo para fazer as massas, para fazer o biscoito. E assim vai, a gente não tem muito tempo nem de pensar. E o Jornal da TVE termina aqui. Mais informações você acompanha nesta sexta-feira no Jornal da TVE, primeira edição, ao meio-dia e trinta. E nós voltamos às sete e meia da noite. Boa noite para você. Boa noite para você.